Vocês já viram cápsulas de água de coco? Olha só que legal! Essa é a máquina de fazer bebidas que eu tenho aqui em casa. Ó, apertei na cápsula, abriu a portinha, aqui ela tem o conector, aí eu boto aqui, tampo a portinha, ela vai dar um ok agora. Pronto, aperto no play e agora vai sair a cápsula da água de coco. Pronto, ó, água de coco mais água. Olha que demais, gente! Agora ela vai abrir a portinha. Pronto! Olha só que demais! Ó, a cápsula sai assim, toda amassada. E agora eu vou pegar minha água de coco. E aí, vocês gostam de água de coco? Pronto!